No vídeo de hoje vamos falar sobre Gustavo Scarpa, Júnior Alonso e também a paralisação do futebol brasileiro. Você que está chegando agora, já deixa aquele like, curte o vídeo agora para não esquecer depois, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo e não esquece de compartilhar o vídeo nos grupos de WhatsApp do Galo. O vídeo de hoje é oferecimento da APPS. Se você está procurando empresa para proteger o seu carro, a sua moto, o seu veículo, a APPS é a empresa que eu indico para você. Meu carro é protegido na APPS, encontrei o melhor preço, segurança, credibilidade e confiança na empresa. Para você que é do outro lado, é seguidor aqui do canal, você tem vários benefícios. Por exemplo, a adesão é totalmente gratuita, a vistoria é 100% online, sem sair de casa e o melhor de tudo, do seu primeiro goleiro é só depois de 30 dias. Então até você que já é protegido por outra empresa, eu recomendo bastante você mudar para a APPS agora mesmo. Vou deixar o WhatsApp aparecendo aí na televisão durante todo o vídeo. Você que prefere clicar no link e ser redirecionado para o WhatsApp, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos começar falando a respeito de Gustavo Scarpa, que acabou desfalcando o Atlético na derrota para o Penharol no Uruguai por 2x0. Ele foi poupado, ele tinha um probleminha no pé, tá? Ele também faltou aquele treino beneficente na Arela MRV, mas nesse treino, último treino que o Atlético teve, ele apareceu normalmente, galera. Então o Scarpa treinou essa quarta-feira normalmente, beleza? Tudo tranquilo aí com o Gustavo Scarpa, vai ter reforço para o Atlético no jogo contra o Esporte pela Copa do Brasil quarta-feira que vem, já que o Brasileirão, vou falar daqui a pouco, a Copa do Brasil nesse momento segue com os jogos. Normalmente o Brasileirão foi adiado, mas é um assunto para daqui a pouco. Então o Gustavo Scarpa que fez muita falta no Uruguai, vai voltar. Excelente notícia aí para o torcedor do Galo. Vamos falar agora então da paralisação do Campeonato Brasileiro. Em caráter de urgência, a CBF anunciou ainda na noite dessa quarta-feira a paralisação das duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. A primeira, o Atlético ia acabar pegando o Bahia na Arena MRV, jogo no final de semana, não vai ter essa rodada. Então nos próximos 14, hoje é dia 16, né? Nos próximas duas semanas, vamos falar assim, não vai ter jogo pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que esses jogos sejam remanejados para as datas FIFA. Futebol não ia parar na Copa América, ia ter Copa América e futebol brasileiro normalmente, mas as datas FIFA estavam paralisadas. Ou seja, na data FIFA, os clubes não iam jogar. A CBF tomou essa medida para preservar os clubes que liberam seus jogadores para defenderem as suas respectivas seleções. Então, com as datas FIFA liberadas, a CBF decidiu paralisar essas duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro devido às enchentes do Rio Grande do Sul e provavelmente vai colocar essas rodadas nas datas FIFA. Lembrando que 15 clubes da Série A votaram a favor, assinaram uma carta pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro. Apenas Red Bull, Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Flamengo pediam, São Paulo pediram aí para não paralisar. Ou seja, os clubes de São Paulo, exceto o Santos, pediram aí para não paralisar ir no Rio de Janeiro o time do Flamengo. Então, o futebol paralisado só vai seguir, por enquanto, a Copa do Brasil. Agora, quero saber a sua opinião. Você, pelo outro lado, o que você pensa? Eu acho que a CBF fez certo. Eu também era a favor da paralisação do futebol brasileiro. Galera, para mim, não tem clima o futebol brasileiro continuar, Grêmio e Inter continuar treinando, jogando, da maneira que está acontecendo. Não dá. Além da questão da isonomia, as rodadas desses clubes estavam adiadas. Beleza, mas eles tinham que voltar a treinar. As rodadas iam acontecer. A partir do dia 27 estava parado, mas aí depois eu acho que isso prejudica. Porque jogos a mais, períodos de descanso a menos para os atletas, eu acho que isso não é igualdade. Eu acho que eu gostaria que o Galo fosse campeão, mas jogando de forma justa. Todos os outros clubes jogando de forma justa. E eu acho que, adiviar somente os jogos de Grêmio, Juventude e Internacional, eu acho que isso ia ferir a isonomia do futebol brasileiro. Essa questão de pé de igualdade. Então, além também não só da isonomia, mas também pela questão da solidariedade. Tela questão da gente ter tato nesse momento e sensibilidade para a questão do Rio Grande do Sul. Então, futebol paralisado, o CBF já anunciou. Vai rolar uma reunião no dia 27 para ver se continua a paralisação ou se retoma os trabalhos. A CBF vai ouvir todo mundo. Tomara que o mais rapidamente possível o Rio Grande do Sul se restabeleça. Muita gente, obviamente, vai demorar anos, mas que os brasileiros continuem ajudando. Os piques estão sendo divulgados. E que o governo também venha dar o seu melhor para ajudar não só resolver para os problemas que têm resolução, mas também amenizar o sofrimento também de muita gente que vai demorar anos e anos para recuperar tudo aquilo que perdeu. Vamos fechar o vídeo, então, falando sobre Júnior Alonso. O vídeo hoje bem rápido, informativo, direto ao ponto. Eu falei algumas semanas atrás, trouxe de forma exclusiva, que o atleta tinha interesse ao Júnior Alonso e poderia fazer uma proposta no meio da temporada. Ontem o Globo Esporte confirmou essa informação. Anteriormente, alguns outros portais da imprensa também haviam falado. E o Globo Esporte ontem confirmou. Júnior Alonso está na mira do Galo. O Atlético vai avaliar se é financeiramente inviável voltar com o Júnior Alonso no meio da temporada. O nome foi aprovado pelo Gabriel Milito. Todo mundo sabe que o Galo está precisando de mais, de mais um zagueiro. Para você ter uma ideia, com esse problema de zagueiros do Galo, o Milito está tendo que improvisar o Batalha, que é um excelente rolante na zaga. E com a questão da lesão do Otávio, ninguém sabe ainda quanto tempo ele vai ficar de fora, o Batalha vai precisar do Batalha ali no meio. Então o Galo vai precisar de zagueiro. Todo mundo sabe a situação que o Atlético vai enfrentando. Ainda precisa de elenco. A derrota para o Penharol deixou isso muito claro. É claro, não é só culpa do elenco. Teve várias nuances nessa partida, mas eu quero falar do Alonso, que está com 31 anos, muito bem na Rússia. E o Alonso, como é que ele está? Está muito bem na Rússia, é titular absoluto, vem fazendo gol, dando assistência, sendo o Júnior Alonso que a gente já conhece. É claro que vai ter gente comentando, ah, se for o Alonso de 2022, não precisa. Galera, quem em 2022 jogou? Só o Hulk, né? Se for olhar assim. Poucos jogadores apresentaram o seu bom nível no ano de 2022. Muita gente caiu de rendimento, né? E eu acho que não dá para medir o Alonso pela temporada de 2022 e sim 2021. E nesse quesito, Alonso, nessa questão envolvendo aí o estilo de jogo do Galo, o Alonso cai como uma luva, né? O Alonso cai como uma luva, principalmente fazendo a dobradinha ali, com o Guilherme Arana pela esquerda. Para mim, seria um grande acerto, porque trazer o Júnior Alonso é trazer um jogador pronto, identificado como torcedor, sabe a pressão, sabe como é jogar no Galo e já sabe também como é a cultura do futebol brasileiro. Para mim, um grande acerto da diretoria e do Vitor, trazer o Júnior Alonso. Não importa o valor que o Krasnodar pedir, né? Claro, não vai fazer uma loucura financeira, mas eu acho que dá tranquilo para o Galo chegar lá. O Alonso tem contrato apenas até a metade da próxima temporada. Se o Krasnodar não vender agora, não vende mais não. Vai perder o jogador de graça. Caiu no ano que vem, ele assina um pré-contrato com qualquer clube e o Krasnodar não vai ver nenhum dólar sequer. Então, a hora de vender é agora, no meio da temporada. O Galo vai buscar o retorno do Júnior Alonso, dependendo daquilo que o Krasnodar pedir. A informação que eu tenho é que ele já tem contatos e conversas e que com o Alonso está tudo certo, não é problema. Ele quer voltar, ele não liga para a questão financeira. O grande problema é o Krasnodar, beleza? Então, eram essas as informações que eu gostaria de trazer para vocês. Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal. E quem quer concorrer a um iPhone 15 Pro Max, é isso mesmo. Quem quer concorrer a um iPhone 15 Pro Max, a camisa oficial do Galo, ingressos para a Arena MRV, além de prêmios em dinheiro, vai clicar no link que eu deixei aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, que você vai acessar a minha ação. Estou sorteando tudo isso por apenas R$0,99. Não perde tempo, extração pela Loteria Federal, assim que a ação bater 100%. Já estamos ultrapassando 50%. Então, rapidinho, todo mundo vai lá. É R$1,00, galera. E você pode concorrer a todos esses prêmios. Combinado? Aquele abraço. Tamo junto. Valeu. Fui.